Bom dia pessoal, galerinha, o vídeo aqui agora vai ser pra dar um recadinho rápido, tá? Tá difícil de postar vídeo informativo, eu tô procurando coisa nova pra colocar, mas infelizmente tá foda achar algum novo na Maromba que não seja teatrinho e chama a atenção do pessoal. Mas isso não é um caso, pô. Primeiro recado que eu queria dar é lembrar a vocês a respeito do laboratório que eu tô usando, da Prêmio Pharma, o pessoal vivo às vezes me perguntam no inbox. Eu não tô falando de anabolizante aqui no canal do YouTube, porque YouTube é foda, não tá dando pra fazer isso. Então, você me chama no telefone, pergunta ou no e-mail, pergunta detalhes e eu passo pra vocês, tá? Laboratório top, não tem o que falar. Segunda coisa também que eu queria deixar claro aqui é a respeito do grupo de estudos. O pessoal tá lá ainda, o pessoal tá gostando. Teve gente que saiu porque às vezes não pôde continuar ou tava só interessado no lance do SARMS, mas a gente ainda continua discutindo bastantes assuntos lá, tá bom? Então, R$30,00 por mês a mensalidade. A consultoria de R$200,00 por mês, eu resolvi abrir mais algumas vagas, porque teve bastante gente, as outras 10 vagas preencheram muito rápido. Eu tô com tempo agora na academia de manhã pra poder trabalhar nisso, porque a academia de manhã é um pouco mais vazia, então eu consigo trabalhar nas consultorias dos alunos. Porém, gente, eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui, porque a pessoa não entende. A gente que trabalha com isso, a gente tem que ter descanso também, tá? Consultoria, o pessoal que trabalha por internet, quando eu atendo você pela internet, entenda uma coisa, garotinho, eu tenho que ter o meu descanso durante a semana, ou seja, eu trabalho em horário comercial, tem gente que vem me mandar mensagem 2 horas da manhã perguntando coisa, tem gente que me liga 2 horas da manhã perguntando coisa, cara, 10 horas da noite eu tô dormindo, porque eu acordo 5 horas pra estar na academia trabalhando, entendeu? Então, eu peço um pouco de compreensão de vocês. Às vezes, não dá pra responder uma mensagem em 2 dias, mas eu te respondo em 3. Isso não vai acabar com o teu protocolo, não vai atrasar a sua vida. Se você ficar enchendo o meu saco, vai atrasar a minha, entendeu? Porque aí eu não vou conseguir te dar atenção, tá? Outra coisa, também relacionada a tempo, a consultoria é por ordem de chegada. Se você chega num anjo e tem 10 pessoas na sua frente, você vai ser o décimo se ela tem o teu anjo na mão. A consultoria funciona do mesmo jeito, gente, tá? Não adianta você fechar o plano comigo hoje, e só que você fez o patriamento hoje, me mandou o protocolo, respondeu o e-mail hoje com o questionário que eu mando, que eu vou te ter consultoria hoje. Eu demoro 3 horas pra montar uma dieta, mais ou menos. Dependendo do tipo de protocolo que eu vou montar pro aluno, vai até mais do que isso, entendeu? Eu tenho que estudar, pesquisar, o que eu posso colocar naquele cara que eu não posso pra coaterar o específico que ele possa vir a ter. Então, você tem que entender o seguinte, meu amigo, se você for o décimo a fechar, provavelmente você vai receber o seu protocolo dali 10 dias. Só que eu vou começar a contar o vencimento da sua consultoria, obviamente, dali 10 dias, entendeu? E se você esperou até agora pra ter uma orientação, 10 dias não vai te matar. Eu não posso passar o seu protocolo na frente de uma pessoa que fechou há 8 dias atrás. Você tá entendendo? Então, é assim que funcionam as coisas. Tá bom? Eu gostaria que vocês tivessem essa compreensão. Porque tem gente que é assim. O cara me manda e fica pensando, oh, e aí? Não esquece de mim não. Não esquece de mim não. Monta o meu protocolo, responde o meu questionário. Não era assim, gente. Eu sou um só fazendo isso. Eu não tenho uma equipe fazendo isso. É eu sozinho que faço. Eu trabalho na academia, eu dou uma impressão de personal, entendeu? A remuneração aqui na minha cidade não é tão boa nessa área de personal, mas eu preciso de um fixo pra viver quando eu não tenho aluno. Entendeu? Então, peço a compreensão de vocês por conta disso. E eu vou deixar o meu e-mail na descrição, o meu e-mail, o meu Instagram na descrição, com uma foto minha, tá? De um cutting que eu fiz o ano passado. Eu gostaria que vocês fossem lá. Quem não é um seguidor do meu Instagram, por favor, passe a seguir. E também deixe sugestões de pauta pros vídeos. O que vocês querem saber a mais de tal coisa? Porque tudo que tinha pra ser falado, já foi falado. O que tem pra não ser falado, infelizmente, é colocado em consultoria. Porque se eu contar tudo aqui, também eu não trabalho. Tá bom? Então deixe sugestões de lá. E lembrando a vocês também que eu ainda continuo com a loja Maromba. 10% de desconto na loja toda. Eu tô usando o MK677. Tô usando o Cardarine. Tô adorando os dois. Tá bom? O MK677 realmente dá uma sensação de que parece que você tá tendo um melhor aproveitamento daquilo que você tá usando de recurso ergogênico, dá um sono bom, dá fome. E também a Cardarine tá mais do que aprovada. O que Jason falava é verdade. O que ela faz no teu sistema cardiorrespiratório é coisa de louco. Mais pra frente, como isso são produtos de resultados a longo prazo, eu vou medir os exames de colesterol, HDL, HDL, para ver se teve realmente uma melhora. E aí a gente vai poder confirmar. Não posso fazer isso agora porque eu tô usando faz duas, faz três semanas. Tá bom? E isso é a longo prazo. Então, o recado tá dado. É isso aí que eu queria falar pra vocês. O pessoal tá perguntando se eu tô mandando óleo, trapézio, o ombro e tal. Não, não estou. Eu usei sim o Sintol no bíceps. Um Sintol que o meu patrocinador produziu pra mim. Tá bom? Funcionou muito bem. Pra quem viu as minhas fotos, deu uma melhorada no braço. Eu ganhei 3,5 e meio de braço. Parei por aqui, por quê? Porque braço era o meu ponto fraco. E parei por aqui, por quê? Porque você tem que esperar criar densidade pro músculo não ficar ridículo. Agora, só no final do ano que eu vou administrar isso de novo no braço. Tá bom? Então, se você ainda tiver interesse, pergunte que eu te respondo como você conseguir. Tá bom? Sintol é uma coisa totalmente legal, não é proibido. Então, não tem como alguém vir aqui e falar Ah, vou dar strike, tá falando de droga. Você toma de droga maior, você toma de coco, entendeu? Você quer comprar óleo pra temperar, pra fritar o seu frango? Você compra. Quer comprar ele pra você aumentar o seu bíceps? Você compra. Então, é isso aí. Agradeço a todos pelos 15 mil inscritos do canal. Logo, logo a gente vai bater a minha meta, que era que eu sempre tive de 20 mil inscritos. Mas eu acredito que muito em breve vai ter 100 mil inscritos aqui. Eu gostaria de acrescentar que eu agradeço a todos por estar confiando no meu trabalho. Eu realmente tentei mudar o shape agora, nesse começo de ano, pra provar pra vocês que eu tinha capacidade de fazer isso. Eu não fazia porque eu não tinha investimento. E, graças a Deus, algumas pessoas abraçaram a minha causa e me ajudaram. Eu tô meio mágoa agora, não sei se dá pra perceber. Eu emagreci um pouco, eu fiquei doente essa semana, peguei uma gripe. Pra mim, perdemos 4 quilos, voltei pra 94 quilos, eu tava com 98.9, mais ou menos. Mas creio que semana que vem eu já recupero isso. Vou manter o bulking até meados aí de... no meio de abril. Aí eu pretendo entrar num cutting aí e depois eu vou detalhar esse cutting direitinho pra vocês. Porque aí eu vou detalhar bonitinho. Esse lance que eu fiz pra crescer, infelizmente eu só vou passar pro pessoal do grupo de estudos. Porque eu não acho justo. Eu vou finalizar o meu trabalho e eles estão pagando por isso. Então, é quem tem dinheiro, é quem tem direito. Muito obrigado e até mais. Outra festa grandinha. E eu bisebstânico.